Música Nós sabemos que a diversidade está cada vez mais presente no ambiente escolar e a escola da Uririva houve ontem a escola inaugural do projeto Violão na escola onde os alunos aprenderão aulas de violão, de teclado, de viola e também de carrão e também de sanfona Nós vamos conversar com o Pedrinho e também com o coordenador Gilson que vai nos falar um pouquinho mais sobre esse projeto e qual é a importância e quais são os benefícios que essas aulas trarão para os alunos Os benefícios são vários, entre eles eu acredito muito na coordenação motora acredito também na possibilidade do desenvolvimento cognitivo, sociocultural das crianças principalmente porque são adolescentes, então isso vai nos ajudar bastante dentro dessa meta profissional do que nós queremos na cultura dentro da escola a música na escola, toca o violão na escola e esse intensivão vem justamente para arredondar um pouco a questão da cultura dentro da escola que é bacana, então nós temos assim uma gama de situações que é muito importante principalmente o desenvolvimento cognitivo Só parabenizar mais uma vez os alunos por quererem participar E eu quero felicitar mais uma vez os meios de comunicação especial a vocês da televisão da televisão, né? TV Joara que não mede esforços aí Eu acho que parceria é isso, nós vamos precisar várias vezes de vocês, tá? E para que nós tenhamos esse respaldo bastante avançado nós precisamos de muita comunicação e não podemos nos cansar Então o recado que eu quero deixar aos pais das crianças da escola que incentivem eles a vir, os violões estão aí, não pode ficar parado porque estragam Então que venham realmente fazer essas aulas, que venham acontecer essas aulas de preferência, né? Incentivar o filho em casa, pedir para ele tocar bastante Olha, o que você aprende no violão hoje? Passa para nós, é bacana, né? Eu acho que isso aí faz a diferença na vida do aluno Na verdade é um projeto que a gente já há um certo tempo a gente vem vislumorando o interesse para trazer essas questões da música para a escola dentro dos componentes curriculares que a gente trabalha, na verdade A gente tem um componente curricular da Artes e os nossos alunos são bem envolvidos e articulados com esse trabalho aí E dentro da escola em tempo integral também existe o princípio do protagonismo para fazer com que os alunos realmente se envolvam com alguma atividade que gostem de alguma coisa e a gente propôs para os estudantes mais essa ação na escola e a gente teve um retorno bem considerável dos alunos que estão com esse interesse para desenvolver essas atividades aqui E quais são os benefícios dessa aula de música? A gente trabalha com a questão de criatividade, a questão de concentração que são características necessárias aí hoje para o estudante poder desenvolver bem essas atividades Então ela contribui muito nesse processo aí de auxílio mesmo, autoestima o gosto realmente por uma atividade, seja como hobby, seja como lazer ou seja como uma atividade que desenvolva ele de forma completa, né? Seja questões emocionais, psicológicas, hoje a gente passa por muitas questões socioemocionais na nossa sociedade, na escola não é diferente e a música ela contribui muito nesse processo, inclusive até para a socialização dos próprios estudantes Os alunos estão super entusiasmados com essas aulas e duas alunas vão falar com a nossa equipe sobre o que elas estão achando desse projeto Ah, eu estou achando muito interessante, né? Assim, a maioria das escolas aqui não tem isso Na verdade, acho que nenhuma tem, né? E eu acho muito interessante, assim, eles quererem ensinar para a gente coisas diferentes do que a gente deveria aprender na escola as matérias básicas, eu acho bem interessante E você já teve contato com o violão ou é a primeira vez? Não, eu já tive contato sim com o violão Eu fiz aula mais ou menos uns três meses mas eu me mudei de cidade e aí eu parei Aí, bem, retomar agora, né? As aulas de novo Ah, eu acho muito interessante porque normalmente a maioria das escolas não tem isso E eu acho que aqui de Juara nenhuma das outras escolas tem E eu acho bem legal nessa escola ter isso porque é uma coisa legal de se aprender, né? Na sua opinião, quais são os benefícios que vai trazer para vocês essas aulas? Ah, a gente vai começar a participar mais tipo, disso ter mais vontade de vir principalmente nas segundas-feiras por causa da aula de violão a gente vai começar a se enturmar mais com algumas pessoas porque, igual minha mãe fala quando alguém sabe tocar ou cantar ela tem mais facilidade para se enturmar com as pessoas ou não tem mais uma, né? Eu acho que nósanter as escolas não tem mais uma porta Legenda Adriana Zanotto